Anunciamos com exclusividade a convocação dos 300 gols zero quilômetro para a seleção de ofertas em todas as lojas da Alemanha Veículos com Taxa Zero. O mercado está em ritmo de Copa do Mundo e o consumidor abraça com euforia um festival de promoções. Ei, tá pensando que eu sou Maria Chuteira, é? Menino, eu sou a Chica, de Chica Chuteira, e quem mais sabe de gol aqui sou eu, Inocente. E esta semana de gol na Alemanha tá completão! Gol e Urban Install, vá buscar o seu. Gol! Quatro portos, ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos. Sensor de estacionamento, roda de alumínio e farol de neblina. Acorda, querida! Você compra o seu gol e leva na hora por R$ 34.990,00 com taxa de juros zero. Gente, eu vou confessar, eu nunca, nunca fiz um gol na vida, mas um gol como esse, ah, meu bem, com todo prazer, eu levo. Vai buscar o seu! Um gol! Agora você já sabe de tudo. E não se façam de inocentes. Semana de gol na Alemanha, quem leva? É que sonho! E não se façam de reagir. Takao friends! Takao, cara! Takao! Takao!